E aí 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 Cara, esse é bom demais, velho Ó, terapia Mas vamos pro vídeo de hoje O vídeo de hoje é a troca da tela do notebook Acompanha no vídeo aí Ficou legal demais a montagem O notebook que vai ser trocado a tela é esse aqui Ele é o modelo Deixa eu conseguir um foco aqui Foco, foco aí É o modelo NP270E 5G É um notebook bacana, cara É uma tela grande E vai ser trocada Olha o tamanho da tela Essa tela tá com defeitinho aqui, ó O cliente pediu pra trocar Tá vendo essa mancha preta aqui, ó E essa É a tela nova Deixa eu pegar aqui É a tela nova que chegou Gostei bem, veio bem embaladinho Eu coloquei essas duas fitas aqui Pra preencher o endereço Por privacidade mesmo, entendeu? Beleza Veio bem embalado Eu gostei, ó Ó o plástico bolha Nossa, meu Deus do céu Se você gosta também de estourar isso aqui Deixa o like embaixo aí Tá bom, tá bom Olha só Eu gosto quando o negócio vem bem embalado Cara, uma caixa grande Com bastante espaço, tá vendo? Se algo cai na tela Não ia danificar ela Veio muito bem embalado Parabéns pra loja Se alguém depois quiser a referência do vendedor Eu deixei embaixo aí na descrição E a gente vai fazer a troca dessa tela agora Se você quer ver o passo a passo Acompanhe o vídeo aí Beleza? Muito bem embalado Parabéns pela loja e pela venda Beleza? Valeu! Tchau Tchau Tchau